Oi, lindezas! Oi, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou a Cris Oliveira de Santos e hoje, lindezas, a gente vai fazer primeiras impressões desse corretivo do Ouro, da Ruby Rose, tá? Então, é um corretivo que ele vem com duas cores, como vocês podem observar, tá vendo a corzinha mais clara, é mais escura. Deixa eu ver aqui o nome da cor. O contorno é o Cacau 09, que é esse mais escuro. E também temos a outra cor, que é o Castanha 20, que é esse aqui, tá? Ainda não abri, vou abrir aqui com vocês. Peço pra quem não é inscrito pra que se inscreva no canal, no botãozinho vermelho aqui embaixo, tá? Pra que curta o vídeo, comente, compartilhe e se inscrevam, tá, lindezas? É muito bom a presença de vocês aqui, tá? Então, lindezas, é a primeira impressão que eu vou fazer desse corretivo. Vocês adoram quando eu faço umas mini resenhas ou resenha completa de corretivo, né? A gente vai fazer as primeiras impressões, porque eu nunca usei. Esse corretivo custou R$16, tá? Quando eu comprei. Comprei lá na Bahia, tá? Olha que legal, gente, a embalagenzinha. É assim, muito bonito. E aqui é o contorno, que é a parte mais escura. Então, vamos fazer aqui pra gente ver. Só hidratei a pele, tá? Porque o frio aqui tá de lascar, tá? Como é que tá aí na cidade de vocês? Conta pra mim, tá? Então, vamos lá. É, cada embalagenzinha dessa... Deixa eu ver se vem falando aqui o conteúdo que tem, a quantidade. É 10ml. Agora, eu não sei se é 10ml de um lado ou do outro, ou é o total que é 10ml, tá? Eu gostei muito, achei super bonito. Esse é da linha Fios, né? Lindíssimo, gente. Então, bora lá. Vamos passar aqui nas olheiras, né? Vamos ver se clareia. É um corretivo, gente, com cobertura que parece que é alta, tá? Um pouquinho só que passa, ele já... Vamos ver se espalha bem. Nossa, super bem, tá? Eu acho que essa cor vai ficar muito clara pra mim, tá? Mas a gente segue tentando aqui. Vamos lá. Eu tô achando o corretivo difícil de espalhar, tá? Sendo bem sincera com vocês, eu tô achando, espalhei, ele camufla bem, tá? Agora, uma coisa que eu vou falar com vocês, essa combinação de cores aqui, eu não achei adequada não, tá muito claro, né? Tipo assim, tinha que ter um tom pra pessoa mais negra, eu não sei se tem. Quando eu fui comprar, não tinha tons, como é que eu posso falar, os tons que eu achei foi esse, entendeu? Eu achei muito claro os tons, ó, tá muito claro pra mim, gente, muito. Mas a gente vai camuflar assim mesmo, tá? Eu achei ele de difícil, é, a forma de você manusear ele, eu achei complicado pra espalhar, tá? Então, o corretivo, eu percebi que é muito bom, tá? Marca, umas linhas de expressão, sim, tá? Ele é bom, eu achei ele complicado de espalhar, mas eu não gostei, não achei legal a combinação de cores, como eu tava falando com vocês. Eu acho, tipo assim, tinha que ser um pouquinho mais escuro pro meu tanto de pele, né? O mais claro, né? Eu achei que tá claro demais, porque o contorno, eu creio que vai dar super certo, né? Mas ele é um corretivo que ele realmente apaga, né? Aqui tava bem escuro, ele dá uma camuflada, né? Não é um corretivo 100%, né? Aquele corretivo que você passa aqui, ahn! Vão lá conferir a resenha do corretivo da Natura, gente, que eu fiz. E ali é um corretivo top, tá? Eu vou passar a base fios, tá? Aqui no rosto. E depois eu venho com o corretivo pra fazer o contorno, né? Que ele é destinado pra esse fim. A minha cor é o Caputino 10, tá? Então, vamos lá! Tem resenha dessa base no canal? Vamos conferir, tá? Tá muito legal aqui, ó. Com o corretivo, eu percebo que realmente, com a base, você passando a base aqui por cima e tal, camufla, tá? Corretivo é bom, gente. Não é ruim, não. Agora, vamos aplicar o contorno, tá? Vamos ver como o contorno se comporta. O corretivo, né? Como contorno. Ele espalha com bem mais facilidade, tá? O contorno, a cor é maravilhosa. Olha só que lindo, tá? Eu gosto de contorno suave, tá? Então, apreciei bastante, tá? Essa cor aqui é a cor cacau. Deixa eu passar aqui. Esse lado de cá pra ver se vocês conseguem ver melhor. Olha só. Nossa, maravilhoso. Amei esse contorno mais escuro. É um contorno mais em creme, tá? Mas gostei pra caramba, gente. É um corretivo facinho de espalhar esse aqui. Nossa Senhora! Não fica manchado. Um pouquinho já resolve. Não costumo fazer no nariz, mas vamos passar, né? Vamos ver se aqui no nariz ele vai mais. Espalha bem, gente. Bem facinho. Um pouquinho, as batidinhas já foi. Tá vendo? Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Eu amei, tá? O corretivo mais escuro. É perfeito, gente, pro contorno. Nossa. Que diva! Amei, amei, amei. Pra arrumar aqui essa sobrancelha que me dá agonia. Sobrancelha bagunçada. Tá? Então, lindezas, o que eu posso falar do corretivo da Ruby Rose da linha Fios, o Duo, é que eu gostei bastante. É que eu gostei bastante, só que eu acho que a combinação de cores ficou muito aquém. Mas pro meu tanto de pele, o corretivo mais escuro, perfeito, tá? Nossa, parece até que tem meio que um bronze, um glow. Sei que eu amei o escuro. Eu adorei. Vale a pena, tá? Foi bem baratinho, como eu já falei com vocês. Super recomendo. Agora, o daqui, eu achei que ele é de difícil aplicação. Demorou um pouquinho. Talvez seja porque a cor é muito clara pra mim, tá? Muito clara. Essa cor chama castanha 02. Talvez tivesse que ser um castanha mais escuro. Mas, no total, eu gostei. Voltaria a comprar sim. Vou usar bastante com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam aqui, tá? Amei, gente. Agora eu vou passar um pozinho blanche. Tô preparada pro dia. Um beijo, tá, lindezas?